Bom dia aos nossos queridos jovens, às nossas crianças e suas famílias. Hoje é quinta-feira. A liturgia nos propõe um evangelho muito bonito, baseado na misericórdia de Jesus. Jesus vivia junto aos fariseus e lá foi um dia almoçar com eles. E eles criticavam Jesus porque ele andava com os pecadores, com os humildes da sua época. Então Jesus decide contar duas parábolas, duas parábolas, ou seja, duas histórias que nos levam a mudar o nosso comportamento, o nosso pensamento. Nessas duas parábolas, a primeira, Jesus conta que ele tinha um grande rebanho, um pastor, tinha cem ovelhas e ele percebe na hora de ir embora para casa, recolher as suas ovelhas, que uma ovelhinha não estava lá. Ele leva, conduz o seu rebanho para um lugar seguro, deixa as 99 lá e vai procurar a ovelhinha perdida. E recolhe essa ovelhinha, encontra com ela, coloca no seu ombro com muito carinho e leva novamente para o seu rebanho, para junto das outras ovelhinhas. Uma segunda parábola que Jesus conta é semelhante a essa. Uma mulher tinha dez moedas e perde uma moeda e não consegue encontrá-la. Essa moeda ia fazer falta para ela, para a vida dela, para a vida da sua família. Ela procura na casa inteira e de um lado e de outro acaba encontrando a moeda. Fica tão feliz. Era um dia de festa. Ela reencontra o que ela tinha perdido. Então, ela reúne as suas vizinhas para agradecer e para louvar a Deus por tanta bondade de ter reencontrado a moeda perdida. Bem, gente, essas duas parábolas nos falam da misericórdia de Jesus para com todos nós. Quantas vezes nós também perdemos ou nos distanciamos de Jesus? E ele vem ao nosso encontro de diversas maneiras. Ele vem nos buscar sempre quando nós estamos desorientados ou perdidos no rumo da eternidade, do caminho do bem, do desejo de oferecer a ele a nossa vida, o nosso trabalho no dia a dia. Então, ele vem ao encontro porque ele ama, ele é pastor, ele quer nos ver felizes. Então, no dia de hoje, com esse evangelho do bom pastor, nós queremos agradecer a Jesus que não deixa nenhum de seus filhos ficar perdidos. Mas, pelo contrário, ele vai sempre ao encontro e nos recebe com o mesmo carinho, nos coloca no colo, perto de seu coração e nos sustenta para a nossa caminhada. Então, no dia de hoje, nós vamos viver com alegria, numa grande festa, porque temos a certeza que ele é o nosso pastor e não nos deixa nos perdermos nos caminhos da vida. Eu desejo para cada um de nós, para vocês, de modo especial, um dia feliz, um dia de encontro com Jesus, o pastor que nos ama sempre. Vamos pedir a proteção de Maria, para que ela nos conduza cada vez mais perto de Jesus. Põe em tua mão, minha rainha, põe em tua mão antes da minha. Me tornando um bom cristão e uma de citação.